Bom dia, hoje é domingo, penso que dia 31, último dia do mês de outubro. Amanhã é friadinho, vai saber pela vida. Eu hoje vou sair, mas assim não vai ser bem tarde, vai ser mais final da tarde. Vou lanchar, tipo, aqueles lanches jantarados na casa da minha amiga Marta, que tem aqui um canal. Vocês já sabem que eu depois também deixo o link aqui embaixo, que ela ligou-me, tinha já a prendinha do Gabriel adiantada e tem medo que depois não sirva e não possa trocar. Sirva ou que não dê para trocar, eu não sei o que é que é. E pronto, ela convidou para ir lá a casa, depois eu também mostro-vos tudo. Também já estive a adiantar aqui algumas coisinhas em casa, como vocês viram, eu tomei aí já o pequeno almoço. Estive a preparar já, porque isto já são quase horas de almoço, portanto já estive a adiantar algumas coisinhas. Estive a fazer já a sopa do Gabriel, que já dá para mais de um dia, não é? A cortar legumes também para a sopa, da próxima vez, que já ficam lavados e congelados. E tinha aí dois pimentos, que também tinha que tratar deles, senão depois eles ficando no frigorífico muito tempo sem usar, nem nada apodrecem. Por isso eu prefiro sempre adiantá-los. Pronto, estou com esta cara assim, porque claro, de manhã e tudo, ainda não tratei assim de mim. Só vesti assim uma roupinha para estar em casa, porque vocês sabem que eu gosto... Eu não gosto de andar muito a fazer tarefas de pijama, mas isto sou eu, não é? Sei que há pessoas que gostam e eu gosto de vestir uma roupa... de estar por casa. Eu gosto de ter roupa de estar por casa. E pronto, também estive a estender roupa e assim, pronto. Estive assim a adiantar coisas, que é para a semana correr melhor. Apesar de, lá está, termos mais um dia, amanhã não trabalho, vai saber pela vida. Mas tenho andado muito cansada, muito cansada mesmo. Por isso é que eu também não publiquei vídeo na quarta-feira, vocês viram. Então, pronto, não deu. Gostava que tivesse dado, mas às vezes não dá. E pronto, também uma pessoa tem que... temos que nos cuidar, não é? E não ia estar a prejudicar-me ou assim por causa disso. Eu acho que vocês compreendem. Estou... também já estive a responder a alguns comentários no YouTube. Tem aquilo tudo muito atrasado. Mas já estou a tentar deixar tudo em dia. Muito obrigada pelos vossos comentários. Estou agora também a tratar de umas roupinhas que deram para o Gabriel. Eu tenho colegas de trabalho fantásticas. Porque elas têm os filhos... Os filhos delas mais novos são mais velhos que o Gabriel. E então as roupinhas vão passando para o Gabriel. O que ajuda imenso. Eu tenho aqui bastantes casacos e tudo. E eu não vou ter que comprar casacos este ano para o Gabriel. Tenho um ou outro que lhe foi dado nos anos, no aniversário. E que vou aproveitar, claro. São novos, não é? Mas tenho aqui muita coisa também que dá para aproveitar. Já tenho coisas para 2, 3 anos. Mas eu aproveito tudo. Acho que é uma maneira também de nós pouparmos. E aproveitarmos, não é? E não se mete nada fora. Pronto. O que é que eu vou fazer? Vou-vos mostrar algumas tarefas das que eu fiz. E vou-vos mostrar também então as roupinhas que me deram para o Gabriel. Venho então mostrar-vos algumas tarefas que eu fiz. Como cortar então 2 pimentos e colocar aqui nos tapar-wares. Legumes para já ficar uma sopa quase pronta. Legumes cortados e lavados. E uma sopinha feita. Porque é para o Gabriel comer agora ao almoço. E para depois guardar para mais um dia ou dois. Depois venho-vos mostrar aqui as minhas plantinhas. Que não foi preciso regar nem nada. Porque como tem estado assim um tempo de chuva. E elas gostam bastante. Já ficam tratadas. Por isso é que eu gosto de suculentas. Eu adoro suculentas. Porque eu não preciso de ter assim muitos cuidados. E como podem ver elas dão-se muito bem aqui na minha baranda. Às vezes perguntam-me quais são os cuidados que eu tenho com elas. E não são assim muitos. Também aproveitei para lavar e estender uma roupinha. Que assim depois é só passar. Que já fica adiantado durante a semana. Não liguem à desarrumação. Mas eu estou aqui a organizar umas caixas. Com roupa que o Gabriel não vai usar agora. Isto são roupas que colegas do meu trabalho me têm dado. Que elas têm uns filhos maiorzinhos que o Gabriel. E assim. Isto já são roupinhas de 2, 3 anos. Que ele não vai vestir agora. Mas daqui a um aninho ou assim já começa a vestir. E estes são aqueles caixotes que eu comprei no Pingo Doce. 4,99. 5 euros cada um. E está-me a dar muito jeito. Porque assim eu estou a fazer esta organização. Não preciso de estar a ocupar os armários cómodo. E assim. E o guarda-fatos do Gabriel. Do... Que ele usa agora. Eu meto lá as roupas que ele está agora a usar. E eu estou aqui a organizar. E tem roupinhas muito giras. Olhem por exemplo. Este quispo. Muito giro vermelho. Assim. Que combina com estas sapatilhas. Achei estas sapatilhas o máximo. E estão novas. Olhem para isto. E elas estão do Iron Man. Olha. O Homem de Ferro. Acho muito giras. Muito lindinhas. Tem estas pantufas. Que o filho da minha colega de trabalho disse. Logo que era para o Gabriel. Como ele sabe. Que... Que o Gabriel fica com as roupinhas dele. Ele viu que não lhe servia. Disse. É para o Gabriel. Tão fofinho. Olhem estas sandálias. Estão novinhas. Ó. Estão a ver. Muitos giras. Acho muito giras. Tem um monte de quispos. Que eu acabei de colocar a lavar. Que eu não vou comprar quispos para o Gabriel este inverno. Porque outra colega minha também me deu uma saca de casacos e assim. E pronto. Eu tenho ali um ou dois que lhe deram nos anos. Já... Porque eu na altura pedi que fosse já roupa grande. Quando me perguntaram o que é que eu precisava para ele. Eu preferi roupa. E olhem. Assim uma pessoa poupa. Reutiliza roupa e tudo. E sinceramente eu acho ótimo. Vou mostrar também isto. Que a minha colega deu. Que dá muito jeito. Ela até deu nesta saquinha da Zara Home. Porque... Por exemplo. Este kit. Que é para colocarmos nas fichas. Eu já coloquei muitas delas. Que é para... Eles não terem tendência a... A colocar lá os dedinhos. Pronto. Tem estes protetores. Isto é da Zara Home Kids. E o quanto é que ele custa é que eu não sei. Mas aqui diz que é pack de 3. 3, 3, 3, 3. Eu não sei se ela comprou mais. Mais que um pack. Porque aqui nesta saquinha ainda tenho mais. Depois tem estas mãozinhas. Isto é do IKEA. Até tenho aqui um por abrir ainda. Também foi ela que me deu. Como não usou. Depois com o filhote. Deu-me. E olhem. Vai mudar muito jeito. Já tenho colocado. Mesmo na mesinha da sala e tudo. Que é para nós colocarmos nas esquinas das mesas. E assim que é para eles não baterem com a cabecinha. E o Gabriel agora começou a andar. Ainda um bocado agarrada às coisas e assim. Mas quando solta as mãos já dá muitas passadas. Já vai desde o início da sala até ao sofá a andar. Só que pronto. É um bocadinho trapalhão ainda. Mas isto dá muito jeito. Que eles agora dão muitos tombos. O problema disto. Que eu acho. É que isto não agarra. Isto só fica pousado. O Gabriel adora tirar isto e brincar. Isto em vez de estar ali a proteger é mais para brincar do que para mais nada. Mas pronto. Para dar uma ideia assim para mães. Ou futuras mamás que queiram proteger nas suas casas. Tem aqui estes kits. Tanto da Zara como da IKEA. Já no carrinho. Estamos a caminho então da casa da Marta. Ainda devemos demorar uns 20 minutinhos a lá chegar. 17 mais precisamente. Mas estamos a caminho. Atrasámos-nos um pouco. Mas desde que temos o Gabriel. Acho que isso piorou. Mas até nem somos muito daqueles que chegam sempre atrasados. Mas hoje pronto. Aconteceu. Também não tínhamos uma hora muito específica para estar com eles. Mas estando lá com a Marta. Eu também vos mostro. A Martinha. O que é que ela fez. Que ela disse que ia fazer umas coisas boas. O que é sempre bom comer. Estar com os amigos e comer e falar. E depois eu mostro-vos tudo. Já estou aqui com a Martinha. Alô. Mostrei-vos os bolinhos. A sopinha e as castanhas que a Marta fez. Tudo muito bom. Lanchinho de Halloween. Exato. Estamos de preto. E assim que pronto. Já estamos disfarçadas. Já estamos disfarçadas. As bruxinhas. Só lhe falta a vassoura. Exatamente. Mas se eu arranjo. Vou ler a Marquisa. Arranjo rápido. Arranjo. A minha arranja é mais fregona. Ou a bruxa. A minha mãe chamava aquele de bruxa. A bruxa. A sério. Nunca. Vocês nunca chamaram a ex-bregona de bruxa. Minha mãe chamava a bruxa. Sim. Se bem que realmente lá para baixo deve ser outro nome. Não sei. Eu sei que é uma ex-bregona. Mas a minha mãe sempre chamou a bruxa. Também lhe chamam a matrona. 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 É verdade. Matrona. Olha. Pronto. Não sei porquê. Mas é verdade. Só abria a bruxa. Não sei o que é. Passa aí a bruxa. Pronto. Mas pronto. Não se esqueçam de passar no canal da Marta. Aparecidos com os meus e tudo. Que já têm ido lá. Não sei mais. Já têm comentado. Que vão no canal da Aveira. Portanto comentem. Falem comigo. E eu gosto sempre de saber o que vocês acham dos vídeos. E tenho vlogs todas as semanas. Vlogs. Vídeos de compras. Etc. Receitas. Receitas também. Receitinhas. Ai tem que ver a tua receita de arroz de pato. Ainda não viste? Ainda não vi. Ainda não viste. Portanto. Ainda tem que ver. Porque o Leandro adora arroz de pato. Ai ficou uma maravilha. Hoje comemos ao almoço o segundo round. Foi aquilo que eu congelei. Foi o que eu congelei. Congelei. Bordei. Depois pudeste bem. Não se faz ver o vídeo. Eu vou o ver. O Leandro adora arroz de pato. Os homens estão para ali arrolar. Não se calam. Está grande. Então o homem gosta de arroz de pato. E temos ali arroz de pato. Pois é. É verdade. Olha. Não comeu arroz de pato. E comeu a canja. Faz mal. Eu tive de deixar um bocado arroz de pato. Para tu levares para ti. Comem à hora de almoço. É triste ser pobre. E pronto. Daqui um bocado também vamos embora e tudo. Porque nós estivemos na conversa e... Éramos para gravar. Vamos gravar. Vamos gravar. E não gravamos nada. Pronto. Estamos a gravar só aqui. A gente pensa na conversa e depois já não grava nada. Mas pronto. Agora vamos para o Halloween. Que é um Halloween no sofãozinho. Cada um na sua casa. É festa dos lençóis. É festa do Halloween dos lençóis. Já está tudo bem. É igual. E pronto. E pronto. Tchau. 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 Bom dia. Dia seguinte. Outra vez com esta cara, né? Sem estar arranjada nem nada. Hoje é segunda-feira, feriado. Eu vou sair à tarde. Depois vou lanchar a casa dos meus pais. E vou fazer um bolinho agora. Que vou experimentar. Eu não vou dar agora a receita. Eu vou fazer um bolo tipo Romeo e Julieta. Com queijo e marmelada aos pedaços no meio. Vamos ver como é que calha. Eu adoro. Eu adoro queijo e marmelada. Não sei se vocês gostam. Mas eu gosto muito dessa combinação. Eu adoro queijo. Em si. Mas por exemplo, marmelada sozinha já não gosto de comer. Acho que é uma coisa assim muito doce. Mas assim, junto com o queijinho fica tão bom. E assim, aos pedaços no meio de um bolo. Eu acho que vai ficar ótimo. E eu já vi assim algumas receitas. Eu vou ver como é que calha. Vou-vos mostrar mais ou menos. Como é que eu vou fazer. Vou-vos mostrar assim, se calhar uns passos ou outros. E pronto. E depois mostro como é que saiu. Sempre fiz o bolo. Mas não ficou assim. Ao provar não ficou aquilo que eu esperava. Portanto, não vai ser a receita que eu vos vou dar. Infelizmente. Bem, venho-vos só mostrar aqui. Esta carne de kebab. Que eu compro na lojinha aqui à beira da minha casa. Tem um quilo. Ou seja, não liga que a taba está um bocadinho sujinha. De eu ter feito o bolo. Isto é a melhor carne de kebab que eu comprei para fazer em casa. Muito melhor que a do Aldia. Não tem nada a ver. E o que é que eu faço? Eu meto num tabuleiro. E depois vai ao forno. Simplesmente. Portanto, não leva gorduras. Não leva nada. Isto é bem temperadinho. É de peru e vitela. E parece mesmo aquela carne que vocês usam. Que vocês comem as tantas já prontas. Naqueles restaurantes indianos. E assim. Pronto. Eu vou agora colocar no tabuleiro. Só para vocês verem o aspecto. Pronto. A carne está congelada. Por isso está com este aspecto. Mas ela vem mesmo às lasquinhas. Não sei se vocês conseguem ver. Só que ela está assim junta. Pronto. É assim. Estão a ver? Lasquinhas. Exatamente como nós vemos. Quando vamos assim a um restaurante. Turco. Aliás. Eu tinha dito que era indiano. E não é turco. Peço desculpa. É mesmo boa esta carne. E agora o que eu vou fazer. É colocar. Vocês podem, se quiser. Deixar a descongelar. Mas eu como. Não vou fazer a saca toda. Isto é um quilo. Que eu comprei a 10 euros. Acho que ela vai aumentar. Que a senhora já me avisou que vai aumentar. Não sei se para 12 euros ou o que. Mesmo assim. Comparado por exemplo. A carne do Aldi. De kebab. Este é muito melhor. E acaba por ser muito mais barata. E pronto. Eu vou colocar esta quantidade. Que é porque. Eu já comprei aquele pão. De enrolar. E salada. E acho que vai ficar muito bom. Para os meus kebabes. Eu vou usar esta maionese do Aldi. Vou usar este pão. Assim achatado. Eu penso que é o pão pita. E vou usar esta salada. Esta alfacinha já lavada e pronta. Que tem cenoura. Coloco por cima então do pão. E coloco a maionese. Depois é só colocar a carne. Que ela está super soltinha. Super boa. Coloco por cima da alface e da maionese. Como vocês podem ver nas imagens. Bem recheadinho. E depois é só enrolar. Eu para auxiliar. Uso as folhas de alumínio. Que acho que prendem bastante bem. É o que eles usam nos restaurantes. E ficam com este aspecto maravilhoso. Pessoal. Já saí. Já voltei. Já comemos os kebabes. Estavam muito muito bons. Aquela carne é mesmo muito boa. Fiz um penteado hoje. Que não é uma trança. Não é nada. Isto é muito fácil. Porque o meu cabelo estava assim. Meio ranhoso. Aqui na parte da frente. E o tempo está meio esquisito. Assim. Deu algumas pingas e tudo. E para não ficar cheio de frio. Eu fiz então este penteado. Que depois se vocês quiserem. Até porque posso ensinar num vlog. Não tem nada que saber. Vou agora sair. Porquê? Vou até já. Pôr aqui o carro a trabalhar. E vou indo enquanto falo convosco. Há aquela loja de chineses. Buscar o Buda. Que eu fiquei a cismar naquele Buda. Disse que não ia comprar logo logo. Mas vou comprar agora. Então. Não podemos comprar tudo. Todos os meses. Não é? Tudo num mês. Pronto. E então. Agora vai ser. O momento que eu vou comprar aquele Buda. Porque. Eu adorei. Mesmo para decoração e tudo. E eu tenho o sítio ideal para ele. E não é para eu o colocar já. Quero fazer umas modificações. Mas. Eu acho que ele vai ficar lindo. Depois. Em princípio é na entrada. E tudo. Mas depois vocês vão ver tudo. Eu vou agora lá buscá-lo. E depois eu mostro-vos quando. Quando eu já o tiver. Já estacionei aqui pertinho de casa. Já lá fui. Esqueci-me de ter a mão ali no carro. Por isso eu não pude filmar. Os outros Budas. E vou-vos mostrar este. Que afinal não foi 20 euros. Foi 19,50. Pronto. 50 centimos. De menos de qual que eu estava a pensar. Mas o Budim é este. Eu acho super lindo. É bem grandão. Assim para meter assim num mural de entrada. Ou assim. Eu acho que está muito giro. E pronto. E tem um fatinho verde água. Não é? Que eu gosto tanto. E. E eu gostei muito. Por acaso. Acho muito querido. Muito giro. Acho uma peça super giro. Para ter assim em casa a decorar. O que é que vocês acham? Pronto. Acho que vou ficar por aqui com este vlog. Achei interessante só mostrar-vos isto. Porque vocês já sabiam que eu queria. E vou ficar por aqui com mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijinho. E até à próxima. Tchau.